A CIDADE NO BRASIL 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 A música é... Eu drop-se no mixtape 2 Ou seja todo Todo e... Música de vídeo foi o vídeo O vídeo é o sentido O resto é o visualizador O vídeo é o vídeo de vídeo de vídeo Assim... Aça rap, também não é bebe. Nenhum, quando a gente vai tratar mal, não é mais distraque. Distraque e o rap no mundo é normal. Nós fazemos um jogo rap. Quando eu estou mais lendo, nós temos problemas de casa. Nós fazemos um papel para que nós, nós fazemos uma música. Nós fazemos um tempo para a América. O que é isso? É a música doente. Não, não. Não, não. É muito bom. Mas eu não mori na música doente. Principais também são tinham muitas aqui, à ter novos e um ano passado. Então se não é que não tem o que é que eles falam. Mas quando eles falam isso, eles falam que eles falam. Aatori já aprendeu pra ir também, que isso é um Mask. Lembrando-as que eu tol sim o que eu estou aqui, é que nós vamos puder trabalhar no meu papel, pra fazer músicarivadas. Para se fazer música, eu estou pensando em música, eu estou pensando em música, eu estou fazendo a música que eu quis dizer, eu estou fazendo a música. mas eu nunca quero fazer mais que eu não passei. Mas eu gostei, agora é muito bom para a música. Quem é o fãs que eu estou aqui? Eu gostei muito, muito bom. Eu quis me sentir que essa é a forte impacto, porque eu sou uma artistas. Eu disse que a gente que se transformou, a música da industria de Series Rio, Eu acho que eu tenho uma opção de rap, rap, de uma vez que eu fiz um pouco mais o que eu fiz. Eu ainda não gostei de fazer a palco, mas quando a gente se lembra com a Covid, eles falaram assim, e eu acho que a gente tem um problema, se não me ajudou a fazer. Se não me ajudou a fazer isso. Se não me ajudou a fazer isso. Se não me ajudou a fazer isso. Eu não me ajudou a fazer isso. Eu não me ajudou a fazer isso. Quando a cara cria música, primeiro você vai ganhar ali. Eu conheço as crianças, a gente, e a gente vai para a música, e eu vou ser gostado. A gente pode me ajudar a fazer a música. Eu gosto muito de fazer a música. eu gosto muito de fazer. Eu gosto muito de fazer. Eu gosto muito de fazer. O Brasil é o fundo da música do Brasil. E nós esperamos que a música do Brasil é muito famosa, como eu nos assisto no canal, com essa música que me faz muito, em uma dêem que eu quero agradecer a vocês, e eu quero agradecer a música, que eu quero agradecer a vocês. É isso que eu quero agradecer a vocês. Mas quando eu gostei, eu compreendi. Quando eu gostei, eu peguei. Então eu peguei. Quando eu gostei, eu peguei. Quando eu gostei, eu compreendi. Vamos a todos e a todas. Vamos a morrer. Vamos a morrer. Como a f어서. Eu falo muito positivo. Quando eu gostei, eu falo muito positivo. Eu falo muito positivo. E quando eu gostei, eu gostei. Então eu falo muito positivo. Eu falo muito positivo. que me canta e se me canta rap né? Porque esta mulher a tu uso emma. Nós vamos bailar com ele, e eu posso usar e DM aqui. Eu não sei se você fala rap, mas eu não sei se você não sabe se você faz. E a música do rumo que eu saí tanto. E depois se você já fecha muito vídeo. Abos mais a tua. Então, eu tinha tinto como eu, porque você gostou do mundo do mundo. Eu gostei. É fundamental para mim. Eu gostei. Eu gostei. Eu gostei. Porque eu gostei. Mas quando a música rap, a música é muito bom. A rima, a bass tem que buscar a língua de música. A roleplay, a língua de língua de métáforas. E comparar com a língua de língua, a metáfora é muito simples. Oisso é que as línguas, aStudiu como vão ANDER, a metáfora. Mas o passo de monelos restriction na época, até a partir de aí? Eramよね, depois, a gravar de língua de língua, para mesmo que a língua de língua outra Bert, Porque o rap tem que ir a base lima, lima lá em inglês, quando o lima é muito contente, muito triste, mas não é muito bom, não é muito bom. Quando eu aprendi a lima, contando assim, Gostar o Kung Fuang livre-sanuru, jurar falso, laus ou na pecado. Gostar o Kung Fuang livre-sanuru, e o Kung Fuang livre-sanuru, e o primeiro que está jurar falso. Então, Gostar o Kung Fuang livre-sanuru, jurar falso e a pecado. É muito bom, mas se eu gostar o Kung Fuang livre-sanuru, é muito bom, mas não é muito bom, Mas não é fácil, mas não é o falsão e não é não é? É nada. Mas não é o que fala, Fimba começa a fazer. Certo. É o que eu fui assim. Como eu fui com o o que eu tinha feito em vários mundos, como eu fui com o o que eu fiz fizemos em vários mundos? A Música está se torne ao noswwins, o que eu fui com o T-V-E-N-H, o meu grupo, a membros em campanha, eu sou o rap, mas eu sou adicta, A música que é o genre hip-hop, é o rapper Timorwan Katon, produz música barata, o vocal rap. Quando é depressão, é o sentimento que é expressa com o rap vocal. Com o sentimento que é o músico hip-hop, é o título Influência. É o músico que é o fãs também. Influência é o músico que é o músico. A música é o músico que é o músico que é o músico. A música é o músico, твор buscando-ậmachaps que é o músico. A música é o músico que é o músico que é o músico. É o músico que fica para a música e eleira o músico. E então, se нравится,える przylando o músico que é o músico. Que a música é o músico que é o músico que eles também conhecem... A música é o músico que eles entram por вопросы, que elas mudem ao gato. E esse músico que é o músico disso, o músico também é parecido... A evolução vai valer influencia Como dizem ela